Quando a gente fala também de basquete, como você já falou dos craques aí, né, dos ídolos, dos espelhos, a gente automaticamente vem à NBA, né, na cabeça. Eu acho que é igual a gente pensar em Europa, pensar em futebol, né? Acho que é referência total. E assim como a maioria dos atletas, você também tem o desejo de jogar na NBA, de estar lá na liga. Ah, cara, eles são... Pode falar, pode falar. Não, você também tem essa... É uma pergunta meio redundante, assim, eu digo, mas é bom sempre eu falar porque vem aí nas palavras de vocês a exemplificação do que representa a NBA para o basquete e para os atletas, né? Cara, é tipo assim, é o sonho de todo jogador de basquete. Não dá pra falar. O cara que joga basquete que ele tem 30 e poucos, sei lá, 40 anos, se você perguntar pra ele se ele quer para a NBA, é óbvio que ele quer para a NBA, sabe? Tipo, é o... É o melhor lugar do mundo pra estar jogando basquete hoje. Então, óbvio, a vontade de ir para a NBA é maior que qualquer coisa. Se você perguntar hoje que aí larga tudo, vambora. É o objetivo máximo, né? É o objetivo máximo na vida. Você chegou lá, você zerou o game. Óbvio que você tem, assim, não é só chegar, é chegar e se manter. Entendeu? Mas só de chegar você já está um passo para se manter, entendeu? Exatamente. Se entrar já é, acho que já é um passo livre para você só crescer, né? Só de você abrir a porta para lá já está bom. Agora o negócio é arrumar um lugar para você sentar. É verdade. Você dá razão. Sentar ou voar, no caso, né? Voar é melhor. O Wesley comentou. LS está em peso assistindo. Tamo junto, Wesley. É. Isso aí é os amigos, os amigos. É, com certeza. Colem com a gente, manda as perguntas, manda a resenha aí. Manda aí no chat, nos comentários. Falando um pouco também de Estados Unidos, você teve também já a oportunidade de estar lá, né? No Jordan Classic. Sim. Sim, sim. Olha lá, cabinei aqui. É, então. Eu vi que você foi lá mais novo, com alguns centímetros a menos ainda, né? Sim, sim. Poucos, mais alguns. Mas conta aí para a galera, resume para o pessoal o que é o Jordan Classic, que eu acho sensacional. e como foi para você a experiência de estar lá, de participar? Cara, eu acho que essa foi a melhor experiência que eu já tive até hoje falando de basquete. Cara, são 20 jogadores, basicamente são 20 jogadores do mundo, um de cada país, botam dois times, um jogo e pau. E vai, né? É, e vai. E aí, cara, mas você tem a oportunidade de conhecer pessoas impressionantes, cara. Eu conheci o Carmelo Anthony, Maya Moore. Cara, eu apertei a mão do Michael Jordan, velho. Você tem noção disso? Você pensa igual o Michael Caio, lá do seriado. Não lavou a mão, não, né? É, tipo, você pensa nisso, sabe, cara? Eu apertei a mão do Michael Jordan, cara. É, tipo, e outra? É o que eu falei, você tem a oportunidade de jogar e treinar com pessoas muito, muito importante. Pô, eu treinei com, não sei se você acompanha, tem o Rui Atimura que está no Washington Wizards. Sim. Ele era, a gente andou junto lá há duas semanas. Tipo, você vê os caras lá em cima, pô, você vê muita gente assim, de alto nível e você começa a conhecer um pouco do basquete do mundo também, né? Porque você sai da sua bolha, você vai pra um lugar onde os melhores, o cara é considerado o melhor jogador do país dele. Entendeu? Então, é uma experiência, foi uma experiência incrível, eu acho que, como eu disse, a melhor experiência com o basquete da minha vida foi essa. Pô, que legal, imagino, passa uma total ideia, realmente, e os jogos, na verdade, o jogo, né? Como que foi também atuar? Fora você estar lá, você conhecer esses craques, a gente olha assim, a gente pensa, amistoso, mas na hora lá não tem nada de amistoso. Não, não, não. Pô, porque você joga pra escalto, né, cara? Você joga pro... pra... Você joga pra olheiras da NBA, sabe? Então, por mais... E outra, você tá numa quadra da NBA, com uniformes da NBA, com gente da NBA te assistindo, sabe? Na ESPN... Na ESPN passando pros Estados Unidos inteiro, então você fica com, cara, você fica com o coração, a cabeça, a mil, a mil, a mil, a mil. E, tipo, você tem 40 minutos, sabe? É um negócio que parece 40 minutos assim, no geral, porque eu, por exemplo, acho que eu joguei 15 ou 16 minutos. Você tem 16 minutos pra mostrar quem que é você ali. Tudo bem que é aquilo ali que vai te definir, sabe? Mas você fica com isso na cabeça, óbvio. É um cartão de visitas, né, de certa forma. Exato. Não é o seu conteúdo total, mas é a sua apresentação. É, exato, exato, exato. É um negócio sensacional. Caraca, que legal, hein? E acho que são 16 minutos que valeram por uma experiência de vida, como você falou, né? É o que eu falei, cara, se você quiser contar essa história mil vezes, eu vou contar, que eu acho que eu já contei. É, mais uma, porque é sempre bom, cara, é um negócio diferente, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Pelo contrário, pouquíssimas pessoas têm essa possibilidade, né? Sim, sim. Pô, aqui, e a gente tem um brasileiro que foi MVP, que é o Lucas Dias, né, cara? Desse mesmo campeonato. Ele foi MVP, ele, e eu fui um ano depois dele. Caraca, já foi com uma pressãozinha, então, de certa forma. Não, não foi nem com uma pressão, cara, ele me falava, ele falou tudo, ó, você vai pra lá, tal, funciona assim, você faz assado, foi muito legal, cara. Ah, que bacana. É bom também essa troca de figurinhas, né? A gente às vezes, é que é uma coisa assim, a gente público, né, torcedor, a gente às vezes olha pros atletas, geral, esportes em geral, e pensa, pô, rivalidade, não sei o quê, mas é bom vocês terem também essa troca, né? Profissão, profissionais, vocês são profissionais. É bom, porque a gente, a gente, a gente acaba, eles acabam passando pra gente coisas que eles não tiveram oportunidade de fazer, sabe? Tipo, pô, se eu deixei de fazer isso, eu vou falar pra quem vai no próximo fazer, né? Porque vai ajudar ele, entendeu? É o que você falou, é uma troca de informação ali. Uma troca de figurinha em alto nível, né? Foi em alto nível. Sim. Boa. O Tales perguntou aqui, tem algum time específico que ele tem vontade, barra sonho, de jogar na NBA? Tem algum time do coração? Tem algum que você olha e fala assim, putz, lá, se tivesse entre os dois, era pra lá que eu ia. Cara, eu posso escolher um ano? Pode, fica à vontade. Mentira, eu não vou falar o Bucs de 98, não, eu não vou falar, não. Tô brincando. Aí é sacanagem também, né? Aí até eu, até eu que não sou nada, eu queria também, podia ser o que segura a toalha, estaria lá. Eu gosto, então, Tales, eu queria muito jogar, assim, se eu pudesse escolher, que eu comecei a torcer no NB pra ele, foi o Miami Heat. Legal, foi o Miami Heat, por causa do Dwayne Wade e tal, foi o time que eu comecei a mais ver, assim, na NBA, sabe, no começo, aí ficava, hum, de onde eu vou jogar ele? legal, então, tá respondido. A Camila comentou, uau, que legal, conseguiu tirar alguma selfie com o Michael Jordan? Essa, essa é a pergunta que sempre fazem, você tem essa foto, e eu respondo com muita tristeza, não, eu fui proibido, eu fui proibido de tirar essa foto. Caraca, mas que proibição, quem foi que fez isso? Merece ser punido. Cara, os assessores dele, a gente estava com celular, tinha gente com câmera, um monte de coisa, aí a mulher falou assim, ó, vocês vão entrar, vão pôr tudo numa caixa, e no final vocês tiram, a gente bate uma foto oficial, de todo mundo junto, e manda pra vocês depois por e-mail, e eu nunca mais vi essa foto. Caramba, mas a foto foi tirada, essa foto oficial. A foto foi tirada, alguém tem essa foto, mas eu não sou. Caraca, não, que sacanagem, apertar a mão do Michael Jordan, não ter a foto que foi tirada. Mas tá tranquilo, tá guardada aqui, tá guardada aqui, acredite se quiser. É, a Camila comentou, eu não ia lavar a mão nunca mais então, pois é, acho que como você falou, isso foi cogitado, mas acho que não deu certo, depois de um tempo, isso foi tentado, isso foi tentado, mas aí falaram que a mão, se amarrasse na sacola, a mão podia apodrecer e tal, aí eu falei, melhor não. Aí não ia adiantar, aí não valia mais pra mim. Ai, ai. aqui tem um bando de louco, louco forte em Corinthians, aqueles que acham que é bom, eu vivo forte em Corinthians.